A Príncipe é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas, vem de valerinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se a certeza, a copo de vinho, e vem-nos à memória uma frase batida, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco a pouco passo e faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo, diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo, e vem-nos à memória uma frase batida, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se refeito, luta-se por tudo o que se leva a peito, bebe-se e come-se alguém nos diz bom proveito, e vem-nos à memória uma frase batida, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Depois vem cansaços e o corpo fraqueja, olha-se para dentro e já pouco se o beija, pede-se o descanso por curto que seja, apagam-se dúvidas num bar de cerveja, e vem-nos à memória uma frase batida, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é fim de uma escolha, faz-se um desafio, enfrenta-se a vida de fio a pavio, navega-se sem mar, sem vela ou navio, bebe-se a coragem até de um copo vazio, e vem-nos à memória uma frase batida, Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E entre tanto o tempo, fez cinza da brasa, outra maré cheia, virada maré vasa, nasce um novo dia e no braço outra asa, brinda-se aos amores com o vinho da casa, vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. O primeiro dia do resto da tua vida. O primeiro dia do resto da tua vida. O primeiro dia do resto da tua vida.